Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque o Jeff Kaplan postou no YouTube, agora a pouco, um Developer Update. E quando ele faz um Developer, é porque ele tá contando pra gente as novidades que vai entrar no servidor de testes e também no servidor oficial, ok? Então, a gente teve algumas mudanças, tá? Ele contou pra gente que alguns heróis vão mudar. Como, por exemplo, o Hanzo, temos também a Mei, a Sombra e o Doomfist, tá? Eu tô aqui no servidor de testes já, ok? E o único herói que ainda não entrou as mudanças aqui no PTR foi o Hanzo, mas eu vou comentar com vocês o que vai mudar nele, porque é demais, galera. Ele vai receber duas novas habilidades, tá? O Hanzo vai receber duas novas habilidades. O Scatter Arrow, que é essa habilidade aqui, que ele solta uma flecha dispersora, vai sair. Eles vão tirar essa habilidade e eles vão criar uma nova habilidade, que a gente não sabe ainda o nome, mas o Jeff Kaplan já disse como que ela vai ser. Vão ser cinco flechas. O Hanzo vai poder atirar cinco flechas super rápidas seguidas, né? Isso me lembra muito uma habilidade de um personagem do Paladins, que é o Shalim. O Shalim usa uma habilidade onde ele joga várias flechas seguidas. Se eu não me engano, são três ou quatro. Eu não sei quantas são lá no Paladins, porque eu não jogo Paladins. Mas ele vai ter uma habilidade, então, o Hanzo, que ele vai poder atirar várias flechas. Na verdade, várias não. Ele já disse a quantidade. Vão ser cinco flechas seguidas bem rápidas, ok? Então essa é a nova habilidade do Hanzo que vai ser substituída, né? O Scatter vai ser substituída por ela. E, além disso, eu fiquei surpreso que eles vão colocar uma outra habilidade no Hanzo também. Só que é uma habilidade de movimentação. O Jeff Kaplan falou que o Hanzo agora vai ter a possibilidade de dar um pulo pra frente, um pulo pro lado ou pra trás. Então ele vai poder dar qualquer tipo de direção, esse pulo, pra poder usar como desengage da teamfight. Por exemplo, o seu time todo morreu e você tem que sair da fight pra não morrer também e esperar o seu time nascer de novo. Então o que você faz? Você dá esse pulo, usa essa habilidade de escape e sai da teamfight super rápido. Então o rework do Hanzo tá confirmado, galera. Já temos as duas habilidades que eles vão testar no PTR em breve. Essas habilidades devem estar chegando aí nos próximos dias, como o Jeff Kaplan falou. E assim que sair, a gente traz aqui pra vocês mostrando como ficou, ok? Eu não vou dar minha opinião ainda o que eu achei dessas cinco flechas seguidas super rápidas. Vamos esperar sair no PTR, aí a gente testa e fala melhor, ok? Galera, passando agora pra May, tá? A gente teve uma modificação bem legal que, vocês sabem quando a May dá esse tiro aqui, essa... ele joga esse espinho? Você sabe que ela gasta munição, né? Obviamente. Antes ela gastava 25 munições. Agora ela gasta só 20. Então agora a May consegue dar dois tiros a mais, né? Ela consegue dar 10 tiros ao todo com a sua munição antes de recarregar. Outra mudança que o Jeff Kaplan falou da May é que ela vai poder agora congelar um segundo mais rápido os seus inimigos. Antes ela demorava um segundo a mais. O Jeff Kaplan comenta que essa mudança foi feita pra May conseguir congelar uma Tracer e matar ela. Também um Genji, né? Heróis que tem uma movimentação um pouco maior, tá? É um grande buff na May isso porque o congelamento dela é muito roubado, né? Então como vocês podem ver aqui, tá super rápido o congelamento da May. Essa mudança está no PTR, tá? Tudo que eu tô falando aqui está no PTR e não chegou ainda no servidor oficial. Outro herói que mudou, galera, foi a Sombra, tá? O hack dela agora tá mais rápido. Dura 0.65 segundos, ó. Você piscou, você já tá hackeado. Se ela chegar pelas costas, então, já era, galera. Então isso aqui é um grande buff na Sombra. Outro buff que o Jeff Kaplan comentou é que agora o Translocador da Sombra dura 20 segundos e não mais 14, como antes, se eu não me engano, duravam um pouco menos de 20, tá? Ele falou que eles colocaram esse tempo extra no Translocador pra Sombra poder ter mais segurança, ter um pouco mais de opções, conseguir ficar um pouco mais de tempo na teamfight antes de voltar. Então são dois grandes buffs aí na Sombra. Outra mudança foi no dano da Sombra. Olha só, ela tá dando mais dano porque eles mexeram no espalhamento da arma. Então a arma tá mais precisa agora, tá? Então tá até parecendo uma Tracer, cara, o dano dela. Se você estiver bem perto, ó, o dano tá bem absurdo. Então talvez agora a Sombra consiga entrar no meta de vez. Só que nem tudo são flores na Sombra. Ela também tomou um nerf bem grandezinho na sua Ultimate, tá? Então você sabe que a Sombra hackeia os packs e quando você pega um pack de cura, a Sombra carregava o seu Ultimate. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou pegar o pack. Ó, eu vou pegar o pack e não vai carregar meu Ultimate mais. Mas eu acho que eu fiz errado porque eu tinha pego... Eu tinha ultado, né? Então, calma aí. Ó, começou a carregar de novo o Ultimate. Deixa eu levar um dano aqui. Pronto. Ó, vou pegar o pack e não vai carregar meu Ultimate. Continua a mesma coisa. E galera, o Doomfist também recebeu uma mudança. Você pode ver agora, ó, que quando você atira, as balas do Doomfist estão carregando mais rápidas. O Jeff falou que eles aumentaram a recarga do Doomfist porque a galera estava achando que estava muito baixa mesmo. E o Doomfist não conseguia atirar toda hora, né? Então agora carrega um pouco mais rápido. Você pode usar com mais frequência os tiros do canhão de mão do Doomfist. Galera, então essas aqui são as mudanças, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E você que gosta do canal, não esqueça de apoiar a gente no Padrim. A gente está no Padrim com várias recompensas para a galera que ajuda o canal. Então dá uma olhada na descrição que você vai gostar bastante, beleza? Então estou indo nessa. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!